Bom dia, gente! Tudo beleza? Espero que sim, nesse ano mais um vlog aqui no canal pra vocês. E, gente, não reparem na cara da derrota, porque eu acordei literalmente quase agora, tá? Tem já uns 30 minutos, vai, não vou mentir. Eu e o Rob, Rob, tá de folga hoje. Daí a gente acordou, já tô no nosso café, né? Que nosso café foi pizza de ontem à noite, gente. Quem gosta de comer pizza dormida? Porque eu amo comer pizza dormida, gente. Daí, agora eu vou arrumar aqui, gente. Arrumar meu quartinho, né? Vamos forrar todas as coisas. Vou vulgar esse dia pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Já deixa um likezinho. Se inscreva aqui no canal pra fazer parte da família. E me siga lá no Instagram. Vem, 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 vem comigo! Então, vamos embora! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 Música Chegou a parte mais difícil da casa Que é a parte da cozinha E como vocês podem ver A gente sempre acumula muita coisa aqui Todos os dias tem que tirar Quando a gente vai comer então É assim gente, toda vez Aí vocês estão vendo que tem pizza aqui Que a gente acabou de comer Gente, quem gosta de comer pizza no café da manhã? Adoro pizza dormida, é jovem Então a gente comeu pizza aqui Aí ele foi agora levar o filho dele pra fazer No dentista Então eu vou dar uma ajeitadinha antes dele chegar Então vamos lá Música 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 Ai cansei gente Rob acabou de chegar Daí ele trouxe algumas coisinhas aqui, ó. Vamos ver o que ele trouxe. Vou mostrar pra vocês aqui. Rapidinho. Ó, o Rob trouxe cebola, cenoura, maionese, batatas que eu fui no mercado e não tinha comprado. Ele trouxe quente e alho. Pedi pra ele trazer essas coisinhas porque amanhã eu vou vir mas eu não tô afim de sair, sabe? Eu sou dessas, gente. Eu não gosto de ficar saindo no mercado, principalmente. Então eu peço pra ele passar, já que ele ia passar pelo mercado, então ele já passou e já trouxe pra mim. Daí a casa eu tô finalizando, né? Mas eu tenho uma pequena destruidora de lares, né? Que ela destrói tudo, tira tudo do lugar, enfim. Mas, gente, tô quase finalizando aqui a mesa. Vou guardar essas coisas, mas já limpei ela. Já lavei a louça, coloquei pra secar. Vou colocar aqui. Coloquei pra secar. Ai, meu celular vai desligar. Tem que colocar pra carregar. Daí eu vou fazer carne pra gente comer. Vou fazer um arrozinho. O quarto já mostrou pra mostrar pra vocês o quarto. Ah, essa sopa aqui eu vou guardar aqui. Porque essa... Uma deixei, porque eu vou passar, que a camisa roube. O resto eu vou tudo guardar. E o quarto... Deixa eu acender a luz. Tá organizado, gente. Tá organizado. Ai, filha. Penteadeira já organizadinha e limpinha. Quarto organizado. Gente, não sei se vocês pararam, mas eu dei uma mudança aqui. A cama ficava ali. Eu coloquei pra cá. Mas eu ainda tô vendo, porque conforme eu vou montar o berço do bebê, eu não sei onde eu vou colocar. Talvez a cômoda eu vou colocar aqui, nesse canto. O berço eu vou colocar ali. Enfim. Aí uma poltrona aqui. Isso aqui vai embora. É... E essa penteadeira provavelmente vai ser trocada também. Foi uma maior, não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí o Rob já veio aqui, já guardou as coisas dela, já deixou a porta aberta. Ele sempre deixa as coisas abertas, enfim. E meu baby, meu baby... Olha o tamanho dessa barriga. Deixa eu... E meu baby tá crescendo. Olha o tamanho já dessa barriga. Ui! Não vejo a hora de vê-la. Vê-la aqui. Comigo. Ô, meu Deus. Ô, mamãe. Olha como essa linha já tá bem escura, gente. Estou aqui super ansiosa mesmo. E essa parte que é do meu guarda-roupa tá um caos, né? As bolsas aqui sempre ficam bagunçadas porque eu uso. Isso aqui é a da Angelina, não é insumidecido. Tem o guarda no lugar dela. Mas isso aqui é um detalhe. Gente, eu viajei e eu não desfiz a mala minha e nem a mala da Angelina. Quer dizer, comecei ontem de fazer, mas eu não terminei. Não terminei. Daí meu guarda-roupa tá mais ou menos organizadinho, né? Nunca mostrei pra vocês essa parte porque sempre fica tão bagunçado. Dessa vez eu ajeitei, assim, um pouquinho. E aqui é as partes das roupas penduradas. Falta essa pequena parte aqui ainda, arrumar, porque eu não sei. Aqui tem um colchão inflado. Eu tenho que comprar aquelas caixas que eu falei pra vocês de caixas organizadoras pra me deixar algumas coisas. Porque, particularmente, eu vou ocupar essa parte aqui. Aqui eu também tenho que arrumar coisas. Mas eu vou ocupar essa parte aqui pra cá. E o hobby vai ocupar essa parte aqui pra cá. Porque, como eu falei pra vocês, o bebê vai ocupar uma parte do hobby que eu não vou comprar guarda-roupa pra ele, né? Então, o hobby, uma parte, que no caso seria essa parte aqui, vai ficar pro bebê e essa parte aqui fica pro hobby. Vocês estão entendendo? Mas é mais ou menos assim. Mas conforme eu vou arrumando, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou lá pra cozinha agora. Colocar meu celular pra carregar. Vai ficar um pouco escuro. Daqui a pouco volta a luz. Vou colocar um pouco meu celular pra carregar. Vou guardar as coisas. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. E aparecer agora um pouquinho, uma bonitinha, né, gente? Mais ajeitadinha. Já finalizei meu cabelo. Já tomei banho. Agora eu vou trabalhar. Mas antes eu vou comer. Ai, meu Deus. Olha o que eu fiz. Meu Deus do céu. Bati no carro. Merda. Enfim, agora eu vou comer. Vou comer arroz, feijão, carne, frita. A hobby tá aqui comendo. Dá um oi, amor. Você nem falou, gente. Dá um oi. Um ano. E agora eu vou comer. Já assisti o filme, já assisti o série. Agora eu vou comer e ele vai me levar ali no ponto. E depois eu vou falar com vocês, gente. Então eu vou comer aqui rapidinho. Porque tem 15 minutos. Tenho 15 minutos pra sair. Agora eu já estou indo embora. Agora eu já estou... Ai! Bebezuna. Agora a gente já estamos indo trabalhar, né? E eu... Ó quem tá indo me levar no terminal. A bebezão. Rimozão. Né, amor? Agora tá feliz, né? Depois que comeu, né? E é isso. Eu vou encontrar com uma amiga minha, a Tamiris. De lá a gente vai trabalhar. 12 horas de plantelão. Agora a gente já está indo com roupa assim. Normal. Porque agora... Hoje eu falei pra vocês, né? Trabalhando a UTI e o Natal. Então lá é mais assim... Vocês entendem, né? Tipo, tem que usar roupa privativa. E é isso. Né, bebezuna? Ah, nem falei pra vocês, né, gente? Mas eu tozei a cachorra. Tozei a Angelina. A gente foi pra passar o Natal no sítio. E graças a Deus eu tozei. Porque lá, gente, muita pulga. Muito calapato. Cachorra voltou. É, tinha muito cachorro lá. Daí, quando a gente voltou em casa... Né, amor? Encontramos muita pulga. Muito calapato. Ainda bem que ela já estava com os pelos todos curtinhos. Porque senão ia dar trabalho. Né, filhinha? Mas tá uma gatinha. Uma gatinha. Mamãezinha. Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?